David Cassidy morre aos 67 anos de idade. O ex-ídolo Tim sofria de demência e estava internado em um hospital na Flórida. O ator e cantor David Cassidy, ídolo Tim da série A Família do Remy, morreu aos 67 anos em um hospital da Flórida, nesta terça-feira, dia 21 de novembro de 2017. A morte de David foi divulgada pela revista People. Ele estava internado desde a semana passada na Unidade de Cuidados Intensivos, com um estado clínico grave. Em fevereiro deste ano, David anunciou que sofria de demência e falou, David se tornou ídolo quando atuou entre 1970 e 1974 na série A Família do Remy. Ficou famoso por hits como I Think I Love You e Cherise. Além da demência, o ex-ídolo também teve que lidar com problemas com álcool e dívidas nos últimos anos. O astro chegou a leiloar sua casa em 2015 e foi preso três vezes por dirige alcoolizado. Nasceu no dia 12 de abril de 1950 em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Faleceu no dia 21 de novembro de 2017 em Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos. Tinha 1,73m de altura. Foi casado três vezes e teve dois filhos, Katie Cassidy e Bill Cassidy. A partir deste momento, vamos ver toda a história da vida de David Cassidy, desde criança até os dias que antecederam a sua morte. David Bruce Cassidy é um cantor, ator, compositor e guitarrista. Ele é mais conhecido pelo seu papel de Kate, da série de TV A Família do Remy. Com o sucesso do programa, ele se tornou uma celebridade da cultura popular em O Ídolo Adolescente Internacional, da década de 1970. David Cassidy nasceu em Nova Iorque, filho do ator Jack Cassidy com a atriz Evelyn Ward. Quando era ainda criança, seus pais viajavam com frequência e ele ficou muitos anos morando com os avós em West Orange, New Jersey. Em 1956, seus pais se divorciaram. Em 2 de janeiro de 1969, David fez sua estreia profissional em um musical da Broadway, chamado The Fig Lives Are Falling, que teve curta temporada. Para sua sorte, um diretor de elenco gostou de sua performance e lhe propôs um teste no cinema. Ele foi aprovado neste mesmo ano e foi trabalhar em Los Angeles. Assinou com a Universal Studios em 1969 e apareceu em episódios de várias séries para a TV, das quais uma delas foi Bonanza. Em 1970, ele assumiu o papel de Kate Pertrude na família Dohermy. O criador da série, Bernard Slade, e os produtores Paul Jungerwitt e Bob Cleaver não queriam que David cantasse no programa. O contrataram pelo seu visual andrógeno com longos cabelos, garantia de sucesso na época. Mas logo no início da produção, David convenceu o produtor musical Wes Ferrell que ele poderia ser o vocalista principal da banda do programa, tanto em shows como nas gravações de discos. A canção I Think I Love You se tornou um sucesso e Cassidy começou seus discos solo. Seu primeiro sucesso foi com a canção Cherise, do disco de mesmo nome, que alcançou o nono lugar nos Estados Unidos. Logo, David se tornaria ídolo adolescente. Alguns álbuns da família Dohermy e cinco discos solo foram produzidos durante a permanência dele no programa de 1970 a 1974. Depois, David viajaria e se apresentaria em várias partes do mundo, dando início à Cassidy Mania. Num show no Texas em 1972, ele reuniu um público de 56 mil pessoas. Um concerto no Madison Square Garden de Nova York teve a lotação esgotada e causou tumultos após a apresentação. David, na realidade, não gostava do estilo das canções da família Dohermy e queria partir para um trabalho mais sério na linha de Hard Rock. Rebelando-se contra a imagem de Bomuso que angariara com o personagem Kate, David falaria numa entrevista à revista Rolling Stone sobre sua vida sexual e experiências com drogas. A publicação foi lançada em 11 de maio de 1972 e deixou o público chocado, pois 38% da audiência da família Dohermy eram de crianças. David mostrou o desapontamento com a forma que fora escrito o artigo, que inclusive trazia especulações sobre sua possível homossexualidade. A Coca-Cola cancelou seus planos de propor a David um especial de TV. Outras companhias que usavam a imagem do cantor e seus produtos também suspenderam as promoções. Nessa época, David já tinha decidido não mais se apresentar com a família Dohermy, concentrando-se em sua carreira solo de cantor e compositor. O sucesso internacional continuou principalmente na Grã-Bretanha e na Alemanha, onde lançaria três bem-sucedidos álbuns pela RCA de 1975 a 1977. Em 1985, o sucesso musical continuou com a canção The Last Kiss, com vocais de George Michael, que participou do álbum. George Michael citou David como a maior influência de sua carreira. Em uma entrevista a David Leithfield, seu álbum de 2001, Then and Now, ganhou um disco de platina internacional e trouxe David para o Top 5 das canções do Reino Unido, pela primeira vez desde 1974. O tabloide O Globo relatou que David uma vez dormiu com sua parceira Susan Day, que interpretou sua irmã na série. Ele disse que amava a atriz adolescente como a uma irmã, mas que ela queria dormir com ele. Shirley Jones falou que Susan Day tinha uma grande atração por David e que falara para ele tomar conta dela. Numa festa com o fim do programa, Susan confessara seus sentimentos a David e o casal passara uma noite juntos, mas ele não se sentiu confortável com isso. Ele escreveu suas memórias que foram lançadas no Reino Unido em março de 2007, intitulada Could It Be Forever? My Story, com detalhes de sua vida particular. David Casting nasceu no dia 12 de abril de 1950 em Nova York, Estados Unidos. Completou 67 anos no presente ano 2017. Ele tem 1,73m de altura. Ele casou três vezes. Tem dois filhos. Um deles é a atriz Katie Casting, que trabalhou na série para a televisão Arqueiro. Atualmente, David Casting está namorando uma designer de interiores de 54 anos. Após 50 anos de carreira, David anunciou o fim de sua carreira em fevereiro de 2017, por motivos de saúde. Ele revelou que sofre de demência. O cantor fez o anúncio um dia depois de ter mostrado o comportamento errático durante apresentações na Califórnia, em que se esqueceu de letras das canções e pareceu cair do pau, o que causou preocupações a respeito da sua saúde. O ator da série A Família D'Oremi, hoje, com 67 anos, disse à revista People que está lutando contra a demência, doença que também afetou a sua mãe. Eu estava me enganando, mas parte de mim sempre soube que isso iria acontecer, contou ele, revelando que vai dedicar-se agora à sua saúde. Quero me concentrar no que sou, em quem eu sou e como tenho sido, sem quaisquer distrações, afirmou. Quero amar e quero aproveitar a vida. David Kastner estará sempre em nossos corações, como nosso eterno irmão mais velho, Katie Pertutti, da série A Família D'Oremi. Fica aqui registrada a minha mais sincera homenagem ao grande ator e cantor David Kastner, que com seu talento nos proporcionou muita alegria e diversão. Nos fez sonhar, junto com todos os membros da linda e maravilhosa família D'Oremi. É com muita tristeza e pesar que concluo este vídeo, mas não poderia deixar passar em branco este triste acontecimento. Porém, continuarei a homenagear a todos, a todos estes grandes seres humanos que possuem, assim como todos nós, defeitos e virtudes, mas que nos deixaram um legado maravilhoso. Vá em paz, David Kastner. Sua missão está cumprida. Hoje sei que já estás junto a Deus. Obrigado por tudo que nos deixaste. Obrigado por você existir. Pois a vida terrena, esta cessa. Para. Porém, a sua alma, não. Esta é eterna. Que Deus continue te iluminando eternamente. David Kastner. David Kastner. Tchau. 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 Tchau, tchau.